Item 19, processo 48.500, 62, 99, 2011, 62. Reconhecimento da data de entrada em operação comercial antecipada de parte do objeto do lote D do leilão número 1 de 2009, Anel, do contrato de concessão número 22, 2009, Anel. Diretor relator, doutor André Bepitoni. Em 28 de abril de 2010, o NS encaminhou a carta 46.300 a RBTE na qual solicita a avaliação da possibilidade de antecipar a entrada em operação do banco de capacitores de 18,5 MW na subestação Rio Branco. Segundo o NS, estariam esgotados todos os recursos de controle de tensão na área e o banco de capacitores viria a contribuir nesse aspecto. Em 23 de outubro de 2011, a RBTE iniciou os testes do banco de capacitores e em 27 do mesmo mês, colocou o equipamento à disposição do NS para operação. Ainda em 28 de outubro de 2011, por meio da carta 159, a RBTE solicitou ao NS o termo de liberação provisório, TLP, o que lhe permitiria a operação comercial do banco de capacitores e recebimento à respectiva receita. O TLP foi negado pelo NS com base na regulamentação vigente. Por meio do ofício 48, de 2011, a RBTE solicitou ao Anel a cisão do objeto do contrato de concessão 22-2009, condição imposta pelo NS para emissão do TLP. Consultado o NS sobre os benefícios dessa antecipação do banco de capacitores, através do ofício 815, de 2011, respondeu reafirmando a necessidade do equipamento para controle de tensão na subestação Rio Branco por meio da carta 5-100, de 4 de janeiro de 2012. A SFE foi questionada sobre a data efetiva de entrada em operação do banco de capacitores, pelo memorando 201-2012, e após realização de fiscalização em loco, a SFE, pelo memorando 222, de 13 de março de 2012, confirmou a entrada em operação do equipamento no dia 27 de outubro de 2011. Em 20 de março de 2012, a SCT emitiu a nota técnica 94, na qual analisou o pleito de reconhecimento da data de entrada em operação comercial antecipada de parte do objeto do lote D do leilão 1-2009. A Procuradoria Geraldo Anel, pelo parecer 1-97, de 2012, opinou pela viabilidade do reconhecimento proporcional da RAP atribuível à transmissora a partir da entrada em operação de parte das instalações de transmissão que compõem o objeto do contrato de concessão 22-2009. É o relatório. Procuradoria. Reitero todo o parecer 1-97, de 2012, e opino pelo pagamento proporcional da RAP às instalações de transmissão que efetivamente entraram em operação comercial. O contrato de concessão número 22 definiu a data para a entrada em operação comercial dos empreendimentos sob responsabilidade da RBTE em 19 de novembro de 2011, não tendo sido a obra concluída no prazo contratual. Todos os empreendimentos. No entanto, em 27 de outubro de 2011, foi disponibilizado para a operação o banco de capacitores de 18,5 MW e respectiva conexão na subestação Rio Branco. A antecipação da entrada em operação desse banco de capacitores foi motivada pelo NS. Após a emissão do termo de liberação para testes, o TLT, em 23 de outubro de 2011, o NS negou se emitir o TLP que asseguraria o recebimento pela RBTE de RAP proporcional pela função de transmissão FT controle de reativos referente ao banco de capacitores. A negativa foi fundamentada no artigo 7º, inciso 1 da Resolução Normativa 454, de 2011, que prevê a necessidade de entrar em todos os equipamentos objeto do contrato de concessão em operação para a emissão do TLP ou do Termo de Liberação Definitivo, TLD. Orientada pelo NS, a RBTE solicitou a cisão do objeto do contrato de concessão 22, separando a função de transmissão banco de capacitores de forma a ser emitido o TLP e consequente liberação da receita. A RBTE foi informada que em casos de atraso de entrar em operação em relação à data contratual, não há necessidade de aditivo contratual. No entanto, o equipamento e análise entrou em operação 23 dias antes da data contratual. Segundo o NS, com a disponibilização para a operação do banco de capacitores de 18,5 MW na subestação Rio Branco, 230 KV, em 27 de outubro de 2011, foi possível mitigar as dificuldades operativas com relação ao atendimento aos requisitos de tensão na subestação Rio Branco em regime normal de operação, melhorando a qualidade do suprimento de energia aos consumidores da região. A RBTE enviou as plantas da subestação Rio Branco, onde mostra que, apesar de não estar em acordo com os procedimentos de rede, a conexão do banco de ratores está de acordo com o desenho citado em tela, disponibilizado junto ao anexo 6D do edital de leilão 1, 2009. A SFE realizou a fiscalização em loco dos empreendimentos sob responsabilidade da RBTE no período de 27 de fevereiro a 2 de março de 2012, quando verificou que o banco de capacitores de 18,5 MW respectiva conexão em 230 KV na subestação Rio Branco encontraram-se instalados em operação desde o dia 27 de outubro de 2011, tendo operado normalmente desde a entrada em operação comercial até o momento da fiscalização. A SFE verificou ainda que as demais instalações integrantes do objeto contratado encontram-se em atraso, com previsão de entrada em operação para 10 de outubro de 2012, conforme informado pela transmissora. Por fim, a SFE informa que há benefícios sistêmicos com a entrada em operação do banco de capacitores na subestação Rio Branco. Considerando a análise da SCT mediante a nota técnica 94-2012, assim como a manifestação favorável da Procuradoria-Geral, por meio do parecer 197-2012, concluo pelo reconhecimento da antecipação da data de entrada na operação comercial dos equipamentos assinalados pela SCT. Assim, a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48-500-0062-99-2011-62, voto por acolher o pedido formulado pela RBTE de pagamento de receita anual permitida proporcional à disponibilização das instalações otorgadas por meio do contrato de concessão 22, referente ao banco de capacitores de 18,5 MW e respectiva conexão na subestação 230KV Rio Branco a partir do dia 27 de outubro de 2011, e aprovar o termo aditivo ao contrato de concessão nº 22, formalizando a data efetiva de entrada em operação comercial do banco de capacitores de 18,5 MW e respectiva conexão na subestação de 230KV Rio Branco. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por acolher o pedido formulado pela RBTE de energia de pagamento da receita anual permitida proporcional à disponibilização das instalações otorgadas por meio do contrato de concessão 22, 2009, referente ao banco de capacitores e respectiva conexão na subestação Rio Branco a partir de 27 de outubro de 2011. Também aprovar o termo aditivo esse mesmo contrato formizando a data efetiva e a entrada da operação do banco de capacitores e respectiva conexão Rio Branco da subestação Rio Branco. da subestação Rio Branco. da subestação Rio Branco.